Olá pessoal, então é isso, como no vídeo anterior eu expliquei, hoje é quinta-feira, o primeiro vídeo do mês de março e nós vamos falar sobre inovação. Logo após a vinheta você vai ver o primeiro conteúdo, que é como você preparar a sua mente para enfrentar o desafio da inovação. Eu vou dar para você quatro dicas poderosas para você começar o processo de inovação. Então fique ligado, logo após a vinheta você vai ver o primeiro conteúdo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita agora para se inscrever, é bem simples, tá? Se inscreva aí e toda semana, toda quinta-feira você vai receber um conteúdo novo para você poder prosperar no comércio exterior, na importação ou mesmo aqui no Brasil, tá bom? Então logo após a vinheta o primeiro conteúdo sobre inovação. Fique no vídeo até o final. Então pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso canal Acelera Export, tá? E esse assunto, ele é muito importante, o assunto de inovação. Eu particularmente gosto muito de falar de inovação, porque desde o começo da minha carreira, a minha carreira foi pautada pela inovação. Eu quando comecei a trabalhar, há mais de 30 anos atrás no Grupo Santista, eu trabalhava na engenharia de produção, que é um setor voltado à inovação da produção industrial. E naquela época, década de 80, tudo que você produzia, você vendia. Então a engenharia de produção servia para quê? Para melhorar os processos, para que se produzissem cada vez mais tecidos, né? Eu trabalhava numa fábrica de tecidos e nós fazíamos esse trabalho para inovar e crescer a produção têxtil. Então eu trabalho com inovação desde que eu comecei, quando eu tinha 17 anos de idade. Então eu gosto muito de falar desse assunto. Mas hoje, né? Nessa crise econômica e pandemia, nunca foi tão necessário, tá? Você inovar. Porque a grande verdade é que a nossa geração atual nunca viveu uma crise tão forte. Tivemos muitas crises na década de 90, na década de 80, agora no início do século 21, mas igual a essa nunca houve. Nunca houve. O mundo inteiro está complicado e precisando de se reinventar. Então preste muita atenção nesse conteúdo que nós vamos falar sobre isso. Contudo, tá? Só podemos inovar se a nossa mente estiver preparada. Se a nossa mente não estiver preparada, não adianta. Porque uma fórmula de inovação sem a mente preparada não vai dar certo. E eu trouxe para vocês uma reflexão, tá? A partir desse livro aqui, que eu peço que vocês comprem. Se eu pudesse, eu daria para vocês, tá? Mas nesse momento não é possível. Mas compre, vai estar o link na descrição desse vídeo. Esse livro chama-se Mindset, a nova psicologia do sucesso. Escrito pela psicóloga norte-americana Carol S. Dweck, PHD. É fantástico esse livro. Esse livro, ele é libertador. Para que você entenda, tá? Tudo isso aí. E eu vou fazer um pequeno resumo. A ideia, como sempre, nunca é esgotar o assunto. É impossível num vídeo rápido, né? Esgotar o assunto. Eu vou motivar você e dar um pouco de visão, dando alguns exemplos para que você entenda por que que é importante o Mindset para a inovação. Primeiro, ela fala o seguinte, tá? Ela, no livro, ela há muitos anos atrás fez uma pesquisa com crianças, onde ela colocava lá quebra-cabeças. E as crianças tinham que resolver o quebra-cabeça. E era no começo um quebra-cabeça fácil, em pouca complexidade, e as crianças faziam. E aí, depois, ela ia aumentando a complexidade dos quebra-cabeças. E aí, as crianças, a maioria delas, começavam a resmungar, reclamar, porque ficou mais difícil e tudo mais. E ela comenta no livro, tá? Você encontra essa reflexão logo no início, na introdução do livro, na página 9, tá? Vem aqui. Ela fala que algumas crianças, tá? Gostavam dos desafios. Ela até comenta que um deles dizia, ai, tá ficando mais difícil aqui, adoro um desafio. Porque aí ela fala dos dois Mindsets, tá? O Mindset, que reclama, que vê dificuldade e tudo mais. E outras pessoas, outros adultos, crianças e tal, tem um Mindset, quando vê uma dificuldade, busca a solução. Se motiva com isso. E tem muitas explicações porque isso é dessa maneira. Inclusive, com neurocientistas, tá? Que ela cita aqui no livro, que estudam isso. Tem várias razões. Você vai ler isso no livro. Eu não vou falar disso agora. Mas o fato é que existem pessoas que, por N razões, veem a dificuldade e reclamam o resmundo. E outras, encaram o desafio e vençam. E é isso que é importante. Você ter isso. E, mais pra frente, eu vou explicar. Tem uma parte aqui que ela explica como mudar, tá? O que faz você ter vontade de mudar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Os dois Mindsets, tá? Que é fruto da pesquisa dela. Segundo, tá? Isso é muito importante, ó. O significado dos fracassos. Pra algumas pessoas, o fracasso é desmotivador. Eu diria até pra muitas pessoas, tá? Inclusive, tá? Muitas pessoas, por exemplo, não fazem vídeos como esse aqui porque não querem se expor, podem errar, gaguejar. E não querem que o erro delas, né? Fique gravado. Isso causa um medo, né? O perfeccionismo, tá certo? Eu, felizmente, nunca tive esse problema. Porque no próximo vídeo, sempre vai ser melhor do que esse. Eu sei que eu posso errar. Mas eu encaro esse desafio e vou melhorando, né? Como eu já tô fazendo vídeos há quatro anos, tá cada dia melhor. E recebo esse feedback. Mas olha a importância. Significado do fracasso. Você tem que entender o fracasso, o erro, como parte do processo. Hoje, principalmente nos Estados Unidos, existem livros e uma cultura de que o fracasso faz parte do processo de evolução. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a NASA. Eu fiz uma visita lá na NASA. E lá você vê, né? Que o começo do projeto Apolo foi um fracasso total. Tem um vídeo. Eu vou deixar o link pra você ver esse vídeo. E é muito inspirador, né? E precisa de quê? De liderança pra motivar. Porque o fracasso faz parte. Então, se você vai errar e vai errar, faça projetos menores, pequenas inovações, que a gente chama de MVP. É o Minimal Viable Product. Ou seja, é um teste. Uma amostra daquilo que você quer fazer pra você poder errar, gastar pouco e ir melhorando. Isso é parte da inovação, tá certo? Mas entender que o fracasso é parte do processo é fundamental. E a liderança tem que saber isso. Terceiro ponto, tá? E bem importante. Mindset e liderança. A própria explicação que você encontra aqui, ó. No capítulo 5, página 119, tá? Do livro dela. Então, é importante que a liderança promova, fomente e dê condições pra equipe poder, por exemplo, fracassar e não ser penalizada. Não estamos falando aqui de irresponsabilidade. Porque a pessoa que não tem responsabilidade, isso faz o projeto fracassar. Contudo, é outra coisa. Estamos falando aqui de errar. Você tá fazendo uma coisa pela primeira vez. Vai errar. Não tem jeito. E por isso que é importante você ter todo um cuidado pra poder testar, fazer e ir melhorando. E a liderança tem um papel fundamental. Se o líder não encara dessa forma e não procura trazer sistemas pra dentro da empresa que fomente isso, a coisa não funciona, tá certo? E por último, pra gente concluir o vídeo de hoje, tá? O quarto ponto, que é importante. O mindset é possível mudar. Ela cita, inclusive, no livro que, no início do século XX, um psicólogo europeu chamado Binet, criou a teoria do QI, que é o coeficiente de inteligência. E, segundo ele, uns nasciam já com esse QI e outros não, tá certo? Então, era mais ou menos a visão de que o QI é fixo e ele não se expande. Isso já caiu por terra já faz muito tempo. Mas, mais do que isso, não só é verdade que você pode expandir o seu QI, tá? Isso já existe em pesquisas científicas que provam isso. Como você, através dos estímulos corretos, mudar a sua forma de ver. Então, se você é uma pessoa com tendências, tá? Em função da cultura e de uma série de outras questões, de achar que as coisas não mudam, isso é possível mudar. E ela explica aqui também, dentro do livro. E eu, particularmente, acredito, inclusive, para a gente concluir, ela cita no livro, e eu já li esse livro, existe um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. E, nesse livro, Empresas Feitas para Vencer, na pesquisa que foi feita, chegaram-se à conclusão seguinte, que essas empresas são lideradas por pessoas discretas, mas que encaram as dificuldades e o processo de mudança de forma natural, são persistentes e creem, têm a fé que é possível mudar e inovar. E, assim, essas empresas são líderes em diversos setores, ou seja, é o mindset, o mindset do sucesso. Não são pessoas, ah, porque eu vou, porque é isso, ufanistas. Não. Elas são discretas, mas contribuem para essas organizações e, depois, elas se tornam líderes. E, nesse momento de pandemia, de crise econômica, nunca foi tão importante nós termos líderes, mas o primeiro líder é você mesmo. Encare você, lidere a sua própria vida. Então, se você trabalha ou tem um negócio que está nessa situação, procure mudar esse mindset, compre o livro, procure entender o como, também participe dos nossos cursos, Aceleradora de Exportações, nosso site, aceleraxport.com, você vê aqui embaixo, tem diversos cursos para te ajudar, invista em você mesmo, procure se superar, busque conhecimento e vá ao encontro do sucesso. Esse é o recado de hoje, é o nosso vídeo de hoje, nunca foi tão importante como agora isso, comece o processo de inovação na mudança do seu mindset. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, tá? Dá teu joinha, compartilha também, deixa teus comentários aqui, eu quero saber tua opinião, proponha temas, tá? Esse mês, esse mês de março de 2021, vai ser o mês da inovação, próxima semana vai ser outro conteúdo voltado à inovação, nós vamos falar de uma metodologia, um passo a passo para você poder inovar, e nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo para ajudar você a crescer no comércio terreno, seja na exportação e importação, tá bom? Um abraço, sucesso a todos, tchau, tchau!